Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Começando mais um videozão aqui rapaziada. Então, se você é novo no canal, já mete o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Também me segue aí no Instagram. Tá aparecendo na tela, link na descrição. E o videozão de hoje, rapaziada, eu tô levando a dona encrenca pro trabalho. Pra quem não sabe, dona encrenca é minha esposa. E eu vou levar ela pro trabalho, que ela perdeu o ônibus hoje. E vamos ver quanto que a motinha pega engarupado com relação 15 e 38, rapaziada. Então, bora lá pro videozão. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver como que a motinha vai se sair engarupada aí com relação 15 e 38. Será que vai pesar, rapaziada? Eu acho que não. 115. Até que tá indo bem. 110. Vamos ver o máximo aí que nós conseguimos. 115. Tá indo bem, rapaziada. Vamos ver uma descidinha aqui. Tá muito vento contra, mano. Cê é louco? 120. Uma pra baixo e taca ali acelerador. Ó, 130. 130, ó, engarupado. Não tá ruim não, rapaziada. Até que ficou boa. Dá pra andar legal, mano. Mesmo de garupa. Eu achei que ia ficar muito pesado com garupa, rapaziada. Vamos ver na reta. 110. 110. Eita, aqui eu tinha que tirar a mão, mano. Esses carros lerdo, tá louco? Vamos ver na reta aqui, rapaziada. Até que ficou boa, mano. Eu achei que ficou boa essa relação com a garupa, hein. Vamos ver na reta. Ó, 115. Vai bem, mano. Ó, aqui é uma abaixadinha, ó. Vou jogar uma quarta. Ó, 115, mais ou menos. Vamos ver nessa abaixada aqui, rapaziada. Quanto a motinha vai pegar. Vou pôr o pé no tanque pra ver. Vou jogar o pé no tanque. Vamos ver. 125. 125. 125. 125. 125 pro pé no tanque, rapaziada. Ah, rapaziada. Eu não achei que ficou ruim, não, mano. Ficou até razoável, tá ligado? Ficou boa até, mano. E aí? Uw, que é melhor? O pé no tanque, rapaziada. O pé no tanque. Eu não soube. Eu não sei. Que isso? Eu não sei. Aqui é uma reta, ó Mas é meio que subida, tá ligado? 100 por hora 100 por hora Ó, quase 110 na subida Aí, ó, agora no pico da subida Ela caiu pra 105 Agora tem uma baixadinha aqui Foda que tá vindo pra caramba, mano Cê é louco? Cê é louco Agora nós estamos passando em cima da rodovia Presidente Castelo Branco, rapaziada Essa rodovia aqui é da hora de acelerar, hein, mano? Se liga Cê é louco? É rapaziada, não perdeu tanto não com garupa não, mano Até que a motinha ficou boa Ó, tia ficou boa até, mano Com essa relação Agora nós vamos cair na Castelo Branco, ó Aqui é da hora de um acelheiro Cê é louco Foda que tem bastante radar, mano Esse trecho aqui de Tatuí pra Boituva Acho que só tem um radar só Que é aquele ali De resto Essa rodovia inteira é gostosa de acelerar, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nem sei quantos minutos de vídeo já tá, mano Não, 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 não. Tchau, tchau. E é isso aí, rapaziada. O videão foi esse. Era um teste que eu tava querendo fazer. O teste tá aí com o Garupa, a relação 15 e 38. Até que não ficou tão ruim, rapaziada. Eita, lasqueira. Sempre tem um pra atrapalhar, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau.